Dentro da obra camerística existem os trios de Beethoven. E nos trios Beethoven faz, um dos pontos altos desses trios é a emancipação que ele faz da figura do piano, como nunca havia sido feito antes. O piano de repente adquire uma vida própria, personalidade própria, e os instrumentos praticamente se igualam em importância dentro dessas obras. Nós vamos ouvir hoje à noite aqui o trio número 7, em si bemol maior. Trio chamado Arquiduc. É chamado Arquiduc porque ele foi dedicado justamente ao Arquiduc da Áustria, Rodolfo, a quem Beethoven dava aulas de piano. Nesse trio existem algumas características que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Uma dessas características é, por exemplo, as ousadias que Beethoven faz utilizando o pizzicato dos instrumentos de corda, juntamente com acordes e estacatos do piano. Nós temos também contrastes de dinâmica muito forte. Nós temos súbito pianíssimo, aquela coisa do Beethoven de repente introduzir uma passagem súbito pianíssimo para contrastar com o que vinha antes ou com o que vem depois. As suas famosas pausas súbitas. Em suma, o Beethoven mostra toda essa carpintaria que ele tinha, esse seu conhecimento íntimo e principalmente, essa vontade que ele se sentia em todas as formas, e na música de câmara, essa vontade que ele tinha sempre de revolucionar cada vez mais. Esse trio Arquiduc tem dois movimentos especialmente belos. São o terceiro e o quarto movimentos. O terceiro movimento é um dos melhores exemplos do tema com variações dentro da música de Beethoven. E o quarto movimento, um movimento alegro, um movimento vivo, cheio dessa alegria de viver, que não é muito comum dentro da música de Beethoven, apresenta uns saltos, uns intervalos bastante estranhos, já pronunciando coisas como a nona sinfonia, aquele salto do tímpano que ele faz, ou seja, o Beethoven expandindo melodicamente, saindo fora dos padrões da sua época. O programa primeiro movimento convidou um dos conjuntos mais respeitados, mais aplaudidos pelo público, pela crítica, pela classe musical, o trio brasileiro, com o pianista Gilberto Tinetti, o violinista Eric Leninger e o violoncelista Watson Cliss. Tudo isso aqui na série Grandes Compositores. Um bom concerto. Obrigado. 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 De todos os conjuntos comerísticos brasileiros, o Trio Brasileiro é um dos que têm maior discografia. Aliás, está saindo agora um CD novo do Trio Brasileiro, executando justamente esse Trio Arquiduc de Beethoven. Bem, vamos a um pequeno intervalo, e depois a gente volta com mais música de Beethoven, dessa vez o conceito número 3 para piano e orquestra. Até já. Filhos de Campos, mais uma das mulheres compositoras convidadas do primeiro movimento esta noite. Um bom concerto.